E aí, boa tarde, amigos e amigas, inscritos e não inscritos desse canal. Hoje eu vou mandar uma música pra vocês, aqui do Nordeste. Aquele jeito nordestino, ele gosta de música nordestina. Nós somos matos e nós gostamos de uma musiquinha nordestina. Tá, pois vamos lá cantar essa música, que é tão linda, rapaz. É nosso índio. Tomou um cafezinho. Malou pra minha mãe, meus irmãos. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vamos ficar perto Bora, alô? Vamos mandar alô pra meu primo Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim, tão só E alegre o meu viver E aí, vai, vai, vai Cafézinho Essa música é de Dominguinhos Grande Dominguinhos Tocou Marilu de Gonzaga Outro mestre O rei do Baião E Dominguinho também era o príncipe do Baião Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim E alegre o meu viver E vamos ficar perto Um abraço aí Nego do meu quadrado Valeu, negros E o compadre Tonho E os compadre de solidão Marcos, Zervosa, Índia Poetisa Dizia com a Fabiana Eita, sujeito de boa Não esquecendo de nascimento e construção Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver E vamos ficar perto O aluno para Ronaldo Ronaldo lá da Bahia O aluno para a 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 Bahia Quero um amor, que acabe o meu sofrer, xodó pra mim, meu jeito assim, que alegre o meu viver. Valeu gente, muito obrigado. Olha o barulho do carro ali, mas dá um like e se inscreve no canal.